café cremoso no liquidificador seja muito bem-vindo ao canal hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse café cremoso super famoso que todo mundo faz na batedeira porém no liquidificador os ingredientes estarão também na descrição do vídeo vamos utilizar aí 50 gramas de café solúvel uma xícara de açúcar e 250 ml de água quente e a receita original como eu falei é feita na batedeira mas para quem não tem batedeira como eu a gente improvisa bom no liquidificador para ele crescer a gente vai fazer um processo tava dá uma dica para vocês porque na batedeira ele dobra é de tamanho né ele cria um volume maior porém no liquidificador também dá para fazer isso e se você é novo por aqui ainda não me conhece tá chegando agora nesse primeiro vídeo espero que você goste bastante do canal assista também outras receitinhas não esqueça de se inscrever para receber outras receitas eu posto aqui toda terça quinta e sábado às 16h30 e também já deixa o seu like ative o sininho para receber essas notificações das próximas receitinhas aqui eu iniciei batendo no modo vitamina agora já coloquei no modo bolo como varia de liquidificador para liquidificador basicamente comecei no modo mais fraquinho e depois fui para o mais forte e depois de bater por aproximadamente 12 minutos nós vamos reservar em uma tigela que possa ir ao congelador e agora nós vamos levar no freezer por aproximadamente 5 horas eu fiz esse processo para crescer a receita então assim você não precisa deixar ele congelar totalmente tá eu deixei por mais ou menos esse tempo e essa foi a consistência que ele ficou ficou com essa espuminha porém o café todo embaixo agora nós vamos levar novamente para o liquidificador e aí eu bati por mais 10 minutos e aí eu coloquei agora no modo pulsar e olha como ele já vai ficando bem cremosinho como força bastante liquidificador aqui para ajudar a bater eu coloquei mais 50 ml de água em temperatura ambiente você já havia feito esse café sem ser na batedeira deixa aqui nos comentários para saber como que você fez e olha estão vendo que cresceu bastante não tava praticamente um pouco mais da metade do liquidificador e aí já tá quase cheio coloquei nesse recipiente mas não coube então acabei trocando coloquei no maior e agora eu vou levar o congelador até o dia seguinte e prontinho dia seguinte por aqui coloquei 200 ml de leite bem quente e aí coloquei uma colher de sopa bem cheia de café e o açúcar fica bem a gosto para algumas pessoas essa quantidade de uma xícara está ótimo mas para outras ainda fica um pouquinho fraco de açúcar então quando você fizer é só provar aí para saber se está no seu gosto mesmo não sendo na batedeira eu gostei bastante do resultado achei que ficou bem gostoso espero que você tenha gostado da receita desse novo modo de fazer também um super beijo e até o próximo vídeo